Não gosto do conveniente Eu não me adequo ao teu modelo social Que eu acho um absurdo ser normal Eu acho um absurdo ser normal Desacostumado a ser obediente Eu não sigo as tendências de TV, Rádio e Jornal Eu acho um absurdo ser normal Eu acho um absurdo ser normal De alguém De piano Porque eu não sirvo pra qualquer adequação Eu não boto preço no valor moral Não quero ser robô televisão Porque eu não faço tipo moda coisa e tal Eu não consigo ser metade Muito menos a metade do que já é fracional Eu não permito dividir minha verdade Com ninguém que se destaque na aldeia sendo que é banal Que eu acho um absurdo ser normal 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 Prefiro o nexo ao sexo casual Tô mais pra bicho do que gente Não quero estar coberto de razão O inverso é a verte em que me visto Para além do visual Amar o diferente Dispenso pensamentos de refil Tô mais pra bicho do que gente Tô mais pra monstro do que gente Não quero estar coberto de razão E ainda sente frio Eu faço diferente Que eu acho um absurdo ser normal Acho um absurdo ser normal Que eu acho um absurdo ser normal Que eu acho um absurdo ser normal Acho um absurdo ser normal Que eu acho um absurdo ser normal Acho um absurdo ser normal Oh yeah Eu acho um absurdo ser normal E aí